A, vocês enumeraram por letra de A a M, o primeiro é a contratação do orçal de campanha da Arena das Dunas, que a CPI aponta que houve uma tentativa de fraude e um prejuízo potencial de 37 milhões, mas não teve o contrato da Arena das Dunas. Então, vamos começar por esse. Eu sou do ramo, Bruno. Eu sou advogado. Pode ter tido crime aqui. E eu vou citar os dois crimes. Por quê? Advocacia administrativa e fraude de documento público. A gente não vai apurar? Não, tem que apurar. O TCE deu um parecer forte que só não foi feita a contratação por proibição do Tribunal de Contas. A pedido do Ministério Público. A pedido do Ministério Público, que achou indícios de manipulação. E na época eu disse aqui que o governo Fátima tinha se salvado de entrar num escândalo, porque a mesma empresa que ganhou o contrato de 37 milhões para montar o orçal de campanha aqui no Rio Grande do Norte se enrolou em dois estados. Quais são, tecnicamente, os crimes que não podem ser colocados aqui como tentativa? Não existe tentativa de fraude à licitação e não existe tentativa de improbidade administrativa. A gente não pode investigar. Nesse contrato aqui? Nesse contrato. Mas há uma advocacia pública? Há advocacia administrativa ou fraude em documento público. Por par de pessoas do governo do estado? A gente não vai. Isso tem uma coisa que... A bancada de solidariedade só topou entrar na CPI com dois requisitos. Um, não fazer pré-julgamento. Não apontar o dedo para ninguém. Segundo, não livrar a cara no final de quem for culpado. Então, porque isso tem que ser... Nada pior do que você ser acusado de algo que você não fez. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho dado várias entrevistas não nominando ninguém. Está muito claro que houve fraudes aqui. Claro. Não precisa ser... Estudante terminou direito, um ano terminado direito, lê essa peça aqui e vai dizer rapaz, aqui não tem como não ter fraude. Esse contrato tem que ser investigado. E há coisas que a gente ainda não pode colocar publicamente, por responsabilidade. E as investigações vão nos dar os instrumentos de quebra de sigilo, de tudo. Porque tem indícios de outras fraudes que estão aqui. Agora, isso tem que ser feito com serenidade. Você não pode transformar a CPI em circo de horrores. Vamos lá para o segundo contrato. Bora lá para o segundo contrato. Aquisição de saco de lixos hospitalares. Valor. 1 milhão e 310 milhão. Esse é um contrato... Esse é um dos contratos que tem maior estranheza. Certo? Porque ele foi aberto. O processo de contratação. Bruno. E quando você abre um processo de contratação da administração pública, tem um documento chamado termo de referência. O que é? São as características. Eu quero comprar um saco de tantos livros. Dimensão tal, capacidade de peso tal. A empresa tem que ter tais requisitos. Tal, tal, tal. Tanto de capital social. Cumpriu isso. Como não é uma licitação, o Estado notificou, mandou e-mail para quatro empresas, não tem o processo dizendo por que aquelas quatro empresas, mas mandou e-mail para quatro empresas pedindo preço. Após a abertura do processo, uma empresa nova é aberta. Após a abertura do processo. Essa empresa manda... Quer dizer que a empresa foi aberta após... A abertura do processo. Ok. Como se diz assim, olha, tem essa compra aqui. Certo. Foi aberta a empresa. A empresa mandou proposta depois de todo mundo. Não foi e-mail para a empresa. Não sei como essa empresa adivinhou que estava tendo isso. Porque não foi e-mail para ela. E teve alguma notificação. Mas não é publicada em diário social? É isso que eu ia perguntar. É. Mas ela não recebeu e-mail com as especificações. Não tem a... Pode ter. Mas não tem a... Como é que ela sabia os detalhes? E teve para outras? Para outras foi e-mail. Para todas. Menos para elas. Ela não existia? Não foi aberta e tudo não tinha como. Não, não, não. Mas as especificações, você tem que ler o processo. Vocês apuraram se essa empresa, mesmo que com essas nebulosidades, ela entregou o produto? Não. Não está claro se entregou ou não. A gente não pode dizer que sim nem que não. As especificações vão dizer. Mas, ao final, essa empresa... O preço é o preço do mercado? Não é o preço do mercado. É o preço abaixo do mercado. E aí, ontem eu estava dando entrevista e disse, mas você está criticando que comprou mais barato? Eu dei o seguinte exemplo. É um artifício muito usado para depois fazer o adendo do contrato. Você vai a uma farmácia comprar um remédio. Você está doente para morrer, porque a gente está falando de saúde. Aí o farmacêutico diz, olha, tem esse remédio aqui. Que esse remédio aqui é bom. A empresa é conhecida, é no mercado, já tem caso de gente que curou. E tem esse que é bem baratinho, foi lançado agora. Essa empresa aqui é investigada pelo Ministério Público em dez processos. E a gente não sabe se... Não tem nenhum histórico dessa empresa. Você compra em qual? É a sua vida que está em jogo. Você compra o outro. Eu compro o mais caro. Eu compro o mais caro. Então, a justificativa do mais barato, ela é... Inclusive, você pode comprar o mais caro da administração pública, desde que seja mais robusto, tenha garantia da entrega, tenha um histórico melhor, em especial quando há vida. E ao final, Bruno, o que é mais grave, essa empresa não cumpriu o termo de referência. Ela não cumpre os requisitos. A que entregou o saco não cumpriu? Não cumpre. Ela não cumpre. Então, este é o caso. Ela entregou um saco diferente do que foi... Não, ela não cumpre os requisitos legais. A empresa. A empresa. Ah, entendi. Então, assim, esse é um caso básico, quinto e básico no direito de improbidade administrativa. Não há como... Aí a gente chega no famoso contrato da compra dos respiradores, que nós não recebemos, de 4 milhões e 947 mil reais, comprado através do consórcio nordeste. Aqui, na minha opinião, está muito claro que não houve dolo nem corrupção partido do verde. Não dá para identificar de jeito nenhum. Só se vinha algo extraordinário. Mas, há uma investigação em sigilo no Superior Tribunal de Justiça, tramitando em segredo de justiça. O que é que nós vamos fazer? O Rio Brunos perdeu 5 milhões nessa brincadeira. Nós vamos pedir compartilhamento de informações. E aí eu queria fazer uma pergunta a você, deputado. Se a CPI tem esse poder ou se vocês vislumbram isto. A gente diz aqui desde o início, e eu também acredito que a governadora não usou de má fé. Não ganhou um tostão desse negócio e está tendo um prejuízo político enorme. Também é. Sendo que foi 5 milhões do povo do Rio Grande do Norte. Exatamente. E a empresa não vai ressarcir. Vai não. Não tem como ressarcir a empresa. É a investigação que já chegou fora do Brasil. Ela só tem um valor mínimo nas contas dela que estão bloqueadas. Quer dizer, a gente tomou literalmente na baçoura. 5 milhões para o governo da Bahia é troco. Para o Rio Grande do Norte é muito. Como é que fica essa questão do ressarcimento? Tem duas questões aí. Eu vou lhe dizer. Essa altura do campeonato, para todos nós aqui, para quem está ouvindo você, Bruno, sua audiência é muito alta, a Covid passou a ser nomes. Todo mundo teve um parente, um amigo querido que morreu de Covid. Ou ficou sequelado. Eu tenho uma pessoa do meu gabinete que morreu por falta de respirador nesta época aqui. Esposa de um grande amigo. Joana Paraguai, que é cunhada de Messias Paraguai. Eu sei. A família dela não merece satisfação de saber o que é que houve porque faltou respirador para ela, não? Se foi um empresário, milionário, que a gente pode pegar o patrimônio dele, seja da Bahia, seja da Argentina, seja da Suíça, não nos cabe, como deputado estadual, ir atrás desse cara, não? A gente não está acusando a governadora, não. Eu acho que ela errou, porque ela pagou antecipado por um contrato que sequer tinha sido assinado. E aí vai a segunda pergunta, Walter. Deixa eu só fazer um adendo aí. Mas a CPI, parece que a gente quer... Como gestor público, eu vejo o seguinte, é que pode não ter como ter o ressarcimento. Agora, alguém tem que ser responsabilizado. Veja bem, quantas pessoas têm da gestão pública, prefeitos, sei lá, gestores públicos, que estão com condenação, estão inelegíveis por muito menos e por coisa desse tipo. E aí vem as duas... Porque não teve como devolver ao cofre público aquele dinheiro que a corte de conta julgou que tenha sido... E aí vem os dois adendos que eu queria fazer. E só fechando, eu também acredito que a governadora não teve uma fera, não teve... O governo tentou realmente conseguir os respiradores para suprir um problema. Mas, houve uma questão. Houve um problema e houve uma má aplicação de... E aí vem os dois adendos. Vocês devem se recordar que os empresários do Rio Grande do Norte fizeram uma campanha para a compra de respiradores no ano passado. Lembro. Eu fui uma das pessoas que participei dessa campanha. Nunca eu disse isso aqui. Dei um valor razoável para se comprar respirador. Com 20 dias, a gente chegou à conclusão que não tinha respirador para vender nem para entregar. Foi na mesma época. E o Rio Grande do Norte levou essa tabocada de 5 milhões. A segunda pergunta. Os governadores vão entrar no STF. Os governadores juntos. Já caiu o discurso do Hélito Dias de ontem e do de Roraima ontem, que disse que não tinha problema ir para a CPI prestar depoimento. Que não tinham que esconder. Mas se organizaram todos e vão apresentar uma ação conjunta para suspender as convocações de terem que ir à CPI. Então, os governadores vão entrar. E como a gente sabe que o judiciário está atuando no Brasil, a possibilidade deles conseguir uma vitória como cancelaram, por exemplo. Não aceitaram sequer discutir a delação de Cabral ontem no STF. Botaram abaixo. Deve acontecer a mesma coisa. E o Carlos Gaba, que é o secretário executivo do consórcio do Nordeste, ex-ministro do governo Dilma, sequer aprovaram a ida dela à CPI. Tem ministro que vai a três anos à CPI e o Carlos Gaba não pode ir uma vez. Mas tem outra coisa, Bruno. O que pode ser visto isso aí? Então, eu queria fazer esses dois adenos. Primeiro, essa observação, você, de você procurar a cronologia da compra culpada dos empresários, dos respiradores, que a gente não teve para receber nem para entregar. E acabamos trocando por EPIs. E, inclusive, doando também a Liga do Câncer, o Governo do Estado, etc. E a segunda é da questão do Carlos Gaba. Primeiro, só um comentário, essa colocação que o Bruno fez da CPI. Você veja bem. A CPI está buscando, de todas as formas, saber quem foi o responsável, que eu dei um substrato ao presidente Bolsonaro, da história da hidrocloreclina, da ivermectina e tal. Chama um, chama a capitã cloroquina, chama o ministro... Mas ninguém chamou ainda, por exemplo, o Dória, está certo? E o seu, a época, o seu coordenador, que ele tem um vídeo na internet mostrando, não é fake news, não, não é a vontade, não. Ele dizendo, quem aconselhou o ministro Mandetta para usar a hidrocloreclina... O Senado para apurar a construção do Governo Federal, né? Não foi, através do doutor... O governador Dória tem as associações. Mas tem um grande nome, que era Davi Iup. Quer dizer, está lá a declaração do cara. Está uma prova pronta lá. E por que é que não chamam? Ou o doutor Davi Iup ou o governador João Dória. É porque não é da competência do Senado. Não, peraí. O Senado... Assim como os governadores também. Só um minuto. Eu acredito que o STF... Eu não sou advogado, não sou da área, mas quer dizer, o Senado está proibido de investigar estados. Mas entenda, aí não está investigando estados. Ele está investigando a questão da clorequina. Quem foi a autoridade responsável? Para mim está muito claro no depoimento. Foi o doutor Davi Iup. Um grande nome da efetologia brasileira. Respeitado em isso. Que deixou, inclusive, a sua coordenação. Porque tomou a ivermectina. Foi o que fez ele sair do comitê. Mas está lá muito claramente. Porque o Dória disse. Quem aconselhou o ministro Mandetta foi Davi Iup. Esse negócio de Davi Iup, só para nossos ouvintes terem noção, o enfermeiro que transformou a receita dele pública, o farmacêutico, foi condenado. Foi condenado. Foi condenado. Quem cometeu um crime? Certo? Que maneira cometeu. Não existe nada de fake news aí. Ele não quis se pronunciar sobre o uso do medicamento. Escondeu o uso do medicamento, da cloroquina. O vídeo que João Dória tinha dito na coletiva, lá no Palácio dos Bandeirantes, dizendo que a cloroquina, a ideia de se usar cloroquina, tinha saído do comitê científico do governo de São Paulo, também foi escondido. Exatamente. E só veio aparecer faz 10 dias atrás. E a receita de Davi Iup só apareceu dizendo que ele tinha tomado cloroquina porque o farmacêutico... Tebrou o sigilo. Botou no mundo a receita. Pronto. E foi criminosa, é verdade. Sobre a questão... Sobre a questão do que você disse aí da CPI. Algumas pessoas ficam indignadas com o bloco do BG. Mas se eu tivesse publicado que a Folha publicou que um convidado do governo tinha mentido, vocês estavam batendo palma. Como eu botei hoje que a Folha disse que o... Se enganou, foi aqui. O diretor do Butantan... Mentiu, não. Errou. Dimas Covas. Dimas Covas. Ficam algumas pessoas se sentem indignadas. Olha o tratamento. Ah, olha só como dizem a Folha, o Globo. A Capitã Cloroquina, a doutora Maíra, que foi lá e deu um show. Mentiu. Que Pazuello mentiu. Que não sei quem mentiu. Mas o Covas disse ontem o seguinte. Que a Coronavac estava pronta desde junho. Ele mentiu. 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 Não tinha sequer recebido o IFA. Sabe o nome que está na capa da Folha hoje? Como é o nome dele? Dimas Covas. Dimas Covas errou a dizer que a vacina estava pronta em junho. Se equivocou. Isso não tem... Rapaz, isso é fato. Quem quiser achar ruim, acha. Mas isso é fato. Quer ver outro fato? Vamos voltar para a CPI. Mas se é outro fato que não é a CPI mais de lá, o Flávio Bolsonaro, que eu acho que ele divide lá. Ele é senador, tem todo o direito, mas divide o seu governo do pai. Eu acho que quando ele vai, é um disserviço ao governo do pai. Se ele não fosse lá, eu entendo a minha leitura. Não, mas ele tem que cumprir o papel dele como senador, né? Uma coisa tem que ser desassociada à outra. Não, ele está no direito dele, eu vou dizer politicamente. Aí ele foi condenado porque chamou o relator, o grande senador Renan Caleiro, de vagabundo. Eu acho que ele é roubo. Foi uma troca de farpas terrível. Eu acho que ele é roubo. Porque ele foi uma estratégia baixa de farpas do Bolsonaro. Eu sei, mas eu quero chegar no outro ponto para mostrar a vocês. Ele foi para encerrar. A que nível está. Ontem, o senador Marco Rogério, que é forte, mas ele é educado, é um cara de nível. Você vê um advogado, sabe, que tem tratando com o presidente. Aí ele disse assim, presidente, contém a sua sanha. Eu não sei se o presidente é analfabeto, não sabe o que é sanha. Ele disse, sanha é sua mãe. Olha lá, o presidente de uma CPI do Congresso Nacional e do Senado Federal. Está lá. Sanha é sua mãe. Você entende, BG, quando ontem a gente discutiu aqui sobre a politização da CPI, que perde o seu objetivo. Porque perde-se o valor da discussão. Fica essa briga aí. Entre um senador, entre outro senador, até deputado vai para lá. Até deputado que tem nada a ver com o Carla Zambelli. Está lá, prestando auxílio a não sei o que e a não sei quem. Sabe quem ganha com isso? Quem desviou o recurso. É. Porque fica a zoada em cima. Tira o foco. A politica é em cima. E quem se deu bem aqui por baixo, fazendo mau uso do dinheiro público, ou dizendeiro público, fica achando é bom. Olha, muitas das coisas que estão acontecendo na CPI Federal, é tudo que a gente tosse e que vai trabalhar para não acontecer aqui. Essa personificação, olha, eu volto a dizer, eu sou oposição à governadora Fátima Bezerra. Não há um indício de acusação contra ela aqui, assim, direto contra ela. Há contra a administração dela, mas não é contra a pessoa dela. Eu não posso ser irresponsável de estar apontando dentro para a governadora. Eu não posso estar personalizando toda a CPI em torno dela. Agora, há fatos muito graves. Por exemplo, Bruno falou Carlos Gavas. Ele pode não ser convocado lá, mas aqui ele vai. Carlos Gavas vai ser convocado aqui. Aqui ele vai. E ele é obrigado a vir, né? Ele vai vir aqui de todo jeito. Não há chance dele não vir aqui. Quem sabe dar uma volta de moto aqui em Natal? Você disse uma coisa, Bruno, que é muito importante essa questão dos preços. A gente, quando foi feita essa apuração aqui, essa auditoria, houve um momento que a gente viu preços muito discrepantes entre o que o Estado comprou e alguns municípios compraram. Quando a gente foi checar, não havia nenhum problema nessa discrepância. Sabe por quê? Porque houve semanas de pico de preço em relação a outras, no início da pandemia. E se a gente quisesse agir para criar manchete de má fé, para fazer barulho, era só ter botado alguns processos aqui com discrepância de preço. Quando fosse investigar, de forma séria, ia ver que houve disparada de preço por uma série de motivos no mercado global. Empresa retendo insumos. Os Estados Unidos confiscou alguns insumos que passaram por lá. O avião foi intercedido. Exatamente. Então, houve discrepância de preço. Acceptado. De mercado. De mercado de preço. No início, os insumos mesmo. Álcool gel, máscara, EPIs, respiradores. Então, ou a gente faz a coisa de forma séria. Então, bora para outros contratos, Carlos. Para curar o dinheiro. Aquisição de EPI, 1 milhão e 210 mil reais. Essa aquisição de EPI, o termo de referência. Não faz qualquer justificativa acerca dos quantitativos a serem adquiridos, nem onde será utilizado o material. E vocês tomaram conhecimento... Vou lhe dar outra informação. Vocês tomaram conhecimento que algum desses EPIs não tiveram condições de ser usados dentro das unidades hospitalares? Teve. E aí o que acontece? Olha, eu vou comprar um material. Como é que eu não sei a quantidade nem para onde vai? Isso não existe na vida da gente. Na vida, pública ou privada, não existe. Você entrar na Riachuelo, pagar 10 mil, não sabe o que comprou, nem o que vai levar. Imagina uma licitação pública. Eu vou comprar umas 200. Apai, quantos comissões usam por ano? Não me interessa, não. Isso só acontece no serviço público. Na vida privada, não acontece? Nunca. Isso aconteceu, eu trabalhar para fora. Isso é para resumir, porque aqui quando a gente tem EPI, entra na empresa que a gente tem mais... que precisa ter uma averiguação mais detalhada. Essa é a Leão, serviço de comércio varejista. Varejista, eletrodoméstico, ela vem... É do Rio Grande do Norte? Não. Leão é bisfera, o reino comedor. Ela está estabelecida onde? Ela é na Paraíba. A gente, inclusive, nessa auditoria, foi olhado no... É uma que o endereço é no canto, ela é nota? Isso, e o Google Maps indica. Essa foto foi colocada do Google Maps, da sede, que aparenta ser muito menor do que a capacidade da empresa desse aluno, mas a gente não fez pré-julgamento. Eu acho até importante esse esclarecimento. A gente viu que tinha no Google Maps. Durante a CPI, a gente fez a diligência. A foto pode ser antiga e o prédio pode ter mudado. A gente tem que ter esses cuidados. Mas essa empresa é uma das contratações mais estranhas de todo esse processo. Por quê? Há um parecer do controlador do Estado dizendo que não compre essa empresa. O controlador do Estado do Rio Grande do Norte deu uma recomendação para não se comprar? Eu posso até ler aqui. E a Secretaria de Saúde comprou? E a Secretaria de Saúde comprou. E você tem um parecer dele? Tenho, deixa eu só... E ele deu um parecer por quê, Kelps? Porque a empresa era recém-fundada, não comprovava capacitação técnica. O capital social era 10% menor do que... O valor da venda? O valor da venda. E ela responde em diversos inquéritos na Paraíba por superfaturamento. Então, você vai fazer uma compra emergencial para salvar vidas. Você não compra uma empresa dessa. Gente, a gente deve falar da Arena das Dunas já já. Fiquem tranquilos. Vamos falar de tudo aqui. E ainda tem mais oito contratos aqui para a gente falar. Agora, todos assim... Nos oscais de campanha. Aquisição de swap reagentes para o LACEN. Um milhão quinhentos e quarenta e nove mil reais. Esse, esse, Bruno. Só eu lendo aqui, que eu confesso que eu não vou lembrar de qual... Então, quanto você achar, Monequinha, vamos no último intervalo, porque na volta... Gente, bora no joinha aí, todo mundo. Quem estiver gostando, vai no positivo. Quem estiver gostando, não vai nenhum, não. E siga o canal. Não precisa assistir, né? Se a gente vai gostando, eu dou um beijo e tchau. Bruno, deixa eu lhe dar um dado. E assina o canal. Sabe que a maioria que assiste não assina os canais? Rapaz, a gente já está com quantos, setenta e quase cento mil já. É legal assinar o canal, bem lembrado, que você ativa o sininho, mas recebe a notificação, assim que a gente entra ao vivo. Pode pesquisar, que a grande maioria que participa de live não assina o canal. Dá uma força aí para o BG, para a noventa e seis FM. Faz igual. Me ajude. Faz igual meu filho, Matheus. Me ajude. Dá o joinha aí, gente. Vai aí. Ele não pode dar receita médica por causa da curtida, não, mas ele pode dar uma dor para você. A gente volta em 30 segundos. Estamos apresentando Meio Dia RN. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto